O dia tudo passa e ainda me resta algum juízo Que o tempo disfarça e a vida acontece sem aviso Tem estrelas esquecidas, nas calçadas tem profetas sentados na mesa Ninguém vê a beleza, nesse mundo em liberdade vigiada Ah, mas o que eu mereço? Não importa o que eu possa Tudo tem seu preço, mas de você eu posso de graça Ah, mas o que eu mereço? Não importa o que eu possa Tudo tem seu preço, mas de você eu posso de graça Ouvir seu verso, navegar é preciso Meu rumo é um verso, viver é impreciso Meu amor Ao aviso que diz não se esqueça Deixa as luzes acesas, mantenha as portas fechadas Pra poder brotar a vida onde já não havia mais nada Ei, mais do que eu mereço Não importa o que eu possa, tudo tem seu preço Mas de você eu posso de graça Mais do que eu mereço Não importa o que eu possa, tudo tem seu preço Mas de você eu posso de graça Oi, de graça Ei, mais do que eu mereço Ei, mais do que eu mereço Não importa o que eu possa, tudo tem seu preço Mas de você eu posso de graça Mais do que eu mereço Não importa o que eu possa, tudo tem seu preço Mas de você eu posso de graça Não importa o que eu possible Ou seja, eu posso de graça Não importa o que eu possa, tudo tem seu preço Não importa o que eu possa, tudo tem seu preço Não importa o que eu não tenha sido